Oi, você gosta de desafios? Nós vamos falar hoje de três desafios enfrentados na ergonomia. O primeiro deles, é importante entender que na ergonomia há custos iniciais de investimento, mas sabe-se que os benefícios vêm a médio e longo prazo. O segundo desafio é fazer com que se crie uma mentalidade prevencionista. Significa agir na ergonomia de concepção desde o início do projeto. E um terceiro desafio a se enfrentar dentro das empresas é saber que a participação do trabalhador, tanto no levantamento de problemas, quanto nas soluções ergonômicas, vai ser uma decisão muito mais assertiva. Se você é apaixonado pela ergonomia e sabe que vai enfrentar essas situações, mas entende que os resultados vão ser favoráveis. Muito obrigada, assista o nosso canal no YouTube, nos acompanhe no Facebook e no Instagram. interaja, fale o que você acha desses desafios e o que você enfrenta no seu dia a dia.